O que é isso? A década finalzinho de 2009, algumas cartelas tem a data de 2009, tem... Queria vir a comprovação do registro do cartório, se tem ainda aí uma... Ah, foi feio! É uma raiva dessa gente, que a gente tem várias coisas, as pessoas têm uma dificuldade enorme de levantar informação. Aí tinha um cara, esse dia, num grupo, que ele viu assim... Mas pera lá, isso aí pode ser editado. Tá bom, na foto pode ser, embora a foto é de San Diego, como é que conta lá o estande daquele povo todo? Mas Photoshop é poderoso. Tá bom, então vou te mandar o vídeo! Engraçado! Tá aqui o vídeo! Aham, agora eu te peguei! É, mas pô, aí pô, aí é o seguinte, é... É, pode ser... Vídeo Shopping, Photoshop, Vídeo Shopping... Eu falei, Vídeo Shopping? Nunca eu viva lá nisso! Vai, vai pro inferno, cara! Tô me replicando pra você, você criando, querendo reinventar a roda! Pode falar de reinventar a roda! Só meu veneno, quando ele fazer essas coisas todas, isso me irrita! Só meu veneno! Como você tá? Fiquei sabendo que você pegou o Covid? Nossas verdadeiras e condolências pra que você melhore, viu? Que Deus ilumine você e você, seja forte, firme e sempre! Abraço pra todo mundo que não gosta da gente, daqueles que gostam daquele abraço mais forte ainda! E então, esses Manhuntas Robots saíram lá em finalzinho 2009, 2010 é a data oficial! Eu tenho cartelinha com o meu nome marcado! Quem não gostou, gostou! Quem gostou, fica feliz! Ah, porque estamos reafirmando! Lá atrás, a capa de mais um HQ nos presentearam! Foi o nosso querido professor Mestre Alexandre! Master of the Universe Motu Riman! Né? Uma saga da revista, acho que relançaram agora, uma revista dos anos 80! Tira o bozinho da frente! Te amo! Pronto, pra que tanto estresse? Tudo nervoso, nossa senhora! Olha lá! E nós ganhamos do professor Alexandre, nosso querido professor Alexandre, nossa querida professora Larissa, que está dando online para o inglês, para melhorar nossa plataforma de pronúncia e tudo mais! E hoje, vocês notaram alguma diferença? Alguma diferença vocês notaram nesses bonecos? O que vocês acham? Aqui é o Pilantrinha, que foi acusado lá pelo Canjarró de destruir lá no ar, das suas intervenções espaciais espaciais, né? O planeta lá, e foi tudo um truque que fizeram com ele, um absurdo que fizeram com ele! E tá aí o cara, e o que que isso quer dizer? Nada! Não quer dizer nada, nós só trouxemos esses enfeitos e tudo para aparecer porque nós só gostamos de aparecer! A nossa busca desesperada pela fama! Inclusive, eu queria mostrar para vocês, vocês repararam a diferença? Agora, Matau! Ô Matau! Por que que vocês não mandam as pessoas explicarem para o colecionador as coisas, hein? Bando! Bandoleiros! Não é Matau, que é Bandoleiros! Bandoleiros, a gente é que nem eu, que vou tirar ele das algemas, não gosto dessas algemas, não gosto num herói que eu gosto muito, que é o John, eu não gosto dessas algemas! Mas o que eu queria trazer para vocês é isso aqui, ó! É a diferença de pintura! Isso aqui não é dele! Por que colocaram isso na mão dele, produção? Ah, ele vai prender o sinestro! Ele é bandido e ele vai prender o bandido! Ah, entendi! É nossa produção, como vocês podem perceber, sempre antenada no fio da navalha! Eu tento pegar ele de toda a fama e não consigo, porque eles são ligeiros, igual o peixe ensabuado, bagre, né? O peixe é o ditado, é o bagre ensabuado! O que vocês acham? Eu acho... Eu acho nada! Eu não perdi nada! Como é que eu vou achar a guna coxa? Eu quero dizer para vocês assim, ó! Esse My Hunters aqui é pintura que não foi a gente que fez, tá? Isso foi comprado na feira de San Diego e eu vou postar no final do vídeo, para o sombra e para todo esse bandido que nos incomoda toda! E aí, foto, vídeo, chopp de sal e tudo mais! Nós vamos postar para o pessoal ver que são fotos oficiais desse My Hunters aqui! Feira, San Diego tinha muito... Quando eu falo que a San Diego fazia muito aquilo... Quando é feira, é amanhã... Meu Deus, não tá pronta! A Matheus não mandou! A Matheus não mandou! Não, não mandou! Não mandou! Não mandou! E aí, aquela loucura... Prepara dois lá! Três, meia dúzia! Vou pôr no escândalo e lá fazia! Tem mongul! Tem um monte de coisa! Tem um monte de coisa, tudinho, tudinho diferenciado! Esses bonecos aqui, eles são grandões, né? Vamos pegar a nossa métrica de pedreiro! Abraço para todos os queridos pedreiros do nosso coração que... Às vezes tem uns desgraçados marreteiros que estragam nossa casa, mas a maioria é toda gente de melhor qualidade! Eu não enxergo, mas me parece que ele mede quanto produção? A produção também não enxerga, tá vindo por cima da minha cabeça, para enxergar que nós... Doze e meio! E o John Nanico Estute, olha lá! Que eu falei! Quase onze! Quase onze! Lembra que eu falei que esse cara é Nanico? Ele é a... Não, e ninguém acreditou, não, tá aí cantando, ele não pode, é o meu tamanho padrão. Meça, seu John Estute, mas pegue os de dois mil e três, os de dois mil e quatro, os e dois mil e cinco, e vá fazendo a metragem para você ver, olha que show de bolos by Hunters, com aproximadamente doze centímetros, quase treze centímetros, é grande para um padrão. Ah, 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 prendeu meu dedo! Ah, 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 mentira, era só para fazer um charme e um suspense para vocês entrarem em pânico, que nós temos sem muito ideia hoje, hoje é um dia horrível em Curitiba. Chegou, gente! Veja quem é que está ao portal! Se for cobrança, diga aqui, é só segunda-feira, quinta-feira é feriado em Curitiba. Pode abrir! Vinicius! Abra a porta para quem quiser entrar! Aqui nós é mais inteiro, cara! Aqui é o Vivian Cores, chegou, gente! Parou, o que que é? A pizza? Ah, é dinheiro de pizza hoje aqui! Nós vamos comer pizza, por isso é o entregador da pizza. Dei uma gorjeta para ele, hein? Uma gorjeta porque está chovendo em Curitiba, está horrível! E ele veio debaixo de chuva trazer um abraço para os entregadores, para todo mundo que trabalha, atendendo todo mundo, sejam felizes! Então está aqui para vocês essa diferença de pintura aqui, eu vou mostrar a foto no final do vídeo para vocês, para você que é teimoso, sombra-veneno, para os maneirinhos, para os carros e para toda essa raça de gente que nós gostamos e outra que nós não gostamos, nós também fazemos aqui, porque faz parte de fazer nossos vídeos e uma tristeza muito grande quando a gente vê as pessoas se desfazendo umas das outras por causa dessas coisas aí. Gente tramiteira, querendo comprar negócio em loja, vender pelo dobro do preço e dizendo para o amigo o que achou e aí é, pô, quero comprar um, vender para o meu amigo para pagar o meu também. Tem acontecido diretamente isso com pessoas que eu conheço e eu não vou dar o nome para não envergonhando a pessoa. Por isso, quando algum amigo seu, que de repente você acha, mas ele não é seu amigo, falar com você sobre alguma coisa, vá verificar antes de cair no golpe do pato, porque às vezes acontece. Então esse My Hunters é diferente a pintura e é mais um demonstrativo, eu tenho, você não tem, eu quero isso, como é que você vai comprar? A Toy Hunter tem dois lá, liga rápido lá que a Toy Hunter vende para vocês aqui no preço bacana, Toy Hunter, por que você está gritando? Porque eu grito, sou escandaloso, sou descendente de italiano e de alemão com português misturado com espanhol, será que não perceberam? E ainda tem um tio que era turco, o desgraçado mercenário, que foi cuidar do inventário do vovô e acabou e roubou todo o dinheiro e nós ficamos a ver navios. Vovô deve estar se revirando no túmulo e dizendo desgraçado. Cadê a arminha da antena que eu queria apagar um pau aqui com a arminha? Perderam a arminha, nós demoramos um ano. Esse aqui também é exclusivo. Essa arma eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês gostam dessas coisas para os bonecos. Olha, isso aqui é uma arma que acaba com qualquer My Hunter, vai na goelha dele. Está vendo? Ô seu lanterna, bata forte nele. Mais forte, mais forte. Esse cara está um pesado, nem com pesaço, é que o robô My Hunter é muito rápido. Essa arminha também a Toy Hunter tem para vender. Toy Hunter tem muitos acessórios para vender para você se você quiser. Da onde é exclusivo essa arma, Toy Hunter? Essa arma é exclusiva da loja China do meu amigo Xing Yang Ling. E também tem o Marciso, a loja de 1,99 do meu bairro. Nós compramos, não temos para vender para falar a verdade, porque só tinha essa. Compramos para pôr na mão do Jog Chute e nós achamos legal. E é isso aí. Fiquem bem. Toy Hunters e Friends e Brinquedos já são o melhor para você. Até o próximo demonstrativo de review. Tchau. 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 Tchau.